Quando você chega na Ambev, é um negócio totalmente diferente de tudo aquilo que você viu. A gente acredita muito em gente, isso é muito genuíno. Sem a gente, eu acho que a companhia não ia rodar. Encontrei uma companhia que é grande, mas com pensamento de pequena no bom sentido. Às vezes você chega num PDV, o mundo do bar já fica meio com o pé atrás, você fala Pô, uma menininha aqui veio me atender? Sim, eu vim te atender e eu vou te atender direito. Aqui eu desenvolvi uma capacidade de ser eu mesmo. Eu gosto da liberdade que eu tenho de aprender e de falar as coisas que eu penso. É muito difícil você terminar um dia sem dizer, olha, cara, isso foi eu que fiz, isso foi eu que errei, isso foi eu que acertei, isso tem meu dedo, isso tem minha cara. Se você não tá feliz com alguma coisa, você pode falar. O seu chefe pode até não concordar com você, mas ele vai querer te ouvir. Tenho que sair de casa, pô, tô indo pra mais um dia de trabalho, tô feliz, vou trabalhar com pessoas que eu gosto, num ambiente que eu me sinto em casa, e pra buscar resultados pra uma empresa que eu tenho orgulho e naquilo que eu acredito. Ninguém pediu pra gente sonhar grande, né? A gente é que decidiu sonhar grande. Mais do que sonhar grande, a gente acredita. Tudo é possível em busca de quebrar paradigmas, de fazer melhor, de fazer coisas mais bacanas. A gente comemora junto, a gente sofre e a gente faz tudo muito em equipe. Que é isso, tem que pôr a mão na massa, né? Eu acho que esse dinamismo faz a Ambev ser única. Trabalho na Ambev, ponto.